Fala galera, novamente aí, falando aqui do canal do Clever Hill, estou preparando para o nosso treinão de hoje, o treino de perna, e hoje para mim é uma coisa muito legal, eu estou aqui com uma pessoa fantástica que me ajudou demais na minha preparação do Arnold, a gente vai estar falando também sobre a mobilidade, qual a importância disso no treino, não só no treino do atleta, mas no treino das pessoas convencionais. Aqui é a Mayara, hoje a minha fisioterapeuta, da clínica ProSport, me, assim, fez o diferencial para eu ter conquistado a minha performance do Arnold, então, ela adotou alguns procedimentos, ela vai estar falando para vocês o que eu tive, que eu não lembro, é uma palavra tão difícil que eu não consigo nem acordar, mas ela está aqui, e é isso, ela vai estar falando um pouquinho da importância da mobilidade, o que eu tive, o que ela fez para me recuperar, e a importância disso no treinamento para o atleta e das pessoas convencionais. Então, vocês, Mayara! Bom, eu sou a Mayara, sou fisioterapeuta aqui em Juiz de Fora, o Cléber chegou para mim há mais ou menos uns dois, três meses antes da competição, uma bomba nas mãos. Primeiro, assim, a gente teve que fazer toda uma avaliação, né, para ver realmente o que a gente ia trabalhar, mas a principal queixa dele era uma dor no joelho e no ombro. Pelo pouco tempo que a gente tinha, né, de reabilitação, a gente resolveu focar o que estaria atrapalhando mais ele, nesse processo de fase final do campeonato. Primeiramente, assim, foi um grande desafio como profissional, porque o Cléber já está atuando na área como atleta há muitos anos, então, assim, na hora que eu vi o tamanho dele, eu falei, meu Deus! Não vai ter jeito, aposento! O que que eu vou fazer? E ele já chegou com essa conversinha, né, não, vai ser a minha última competição, e que eu não sei o que, eu falei, nossa, que responsabilidade! Mas, quando a gente avaliou tudo direitinho, vimos que, assim, o que realmente faltava nele era mobilidade, por incrível que pareça, e força, né? Então, assim, que foi uma grande surpresa. Ele não conseguia agachar, né, Mayara? Exatamente, uma grande surpresa, porque, assim, a gente vê que ele realmente é uma pessoa forte. E não conseguia agachar. E não conseguia agachar. E, assim, era, questão, era força em músculos pequenos, detalhes. Lúcio, músculo. E o tratamento, é, foi glúteo médio, parte de posterior de coxa. Perfeito. E o tratamento foi, basicamente, mobilidade, principalmente de membro inferior, e força, força de músculos mais específicos, mais estabilizadores. Você vê hoje, a mobilidade, né, como a gente, você mencionou, já treina há bastante tempo. Eu vejo a mobilidade sendo introduzida, pelo menos, na musculação muito recente, né? E, na sua opinião, a mobilidade é uma coisa só do atleta ou é necessário a pessoa começar agora, pra quando chegar lá, quando tiver com 50, assim, conseguir ter uma vida útil bem longa, né? Dentro da musculação, dentro da atividade física como um todo. Que a Mayara, gente, eu não tenho nada contra, né? Vou fazer um sorrisinho assim, mas ela, ela é crossfiteira, né? Nada contra os crossfiteiros, pelo amor de Deus, tá? Eu gosto muito dos crossfiteiros. Mas, né, assim, também ela é fisioterapeuta lá do crossfit, e eu vejo, né, que a ideia aqui é mostrar que a mobilidade é pra quem gosta da atividade física, pra vida toda. Assim, a mobilidade, no crossfit, pelo menos, ela já tá há muitos anos. Eu, assim, posso dizer que eu comecei o crossfit em 2018. Desde quando eu entrei no crossfit, a mobilidade já faz parte da rotina de treino. Então, assim, na musculação, você já me falou que... É, eu não vi ela tão abrangente, igual eu vejo hoje, né? Não só os praticantes e os atletas introduzidos. Grandes atletas hoje fazem mobilidade ao treino de perna. Tá falando aqui da importância da mobilidade. A gente vai fazer um treino de perna aqui agora, né, Maiara? A gente vai fazer algumas manobras da mobilidade aqui. E é isso aí, galera. Tô trazendo essa informação pra vocês, pra vocês verem a importância da mobilidade, tá? A importância de tá cuidando disso agora, né, vocês jovens, menininhas e menininhos, pra quando chegar aqui na idade do tiozão aqui, do papaizão, tá aí no pulo soco, se tá com problema no joelho, conseguindo agachar numa boa. Beleza? É isso aí, galera. Vamos acompanhar o nosso treino aí. Respondendo a pergunta que você me fez antes. A mobilidade é pra todos, desde o atleta até a pessoa que tá entrando na academia agora, fazendo a sua matrícula. É uma maneira da gente tá preparando o corpo, tá? Na verdade, tá preparando articulações específicas que a gente vai tá usando no treinamento pra receber carga pesada, ou até mesmo aquelas pessoas que não pegam tanto peso, mas justamente pra tá aquecendo a articulação. Beleza? Então agora chega de conversa, vamos fazer a mobilidade e vamos treinar. Não, pra você a mobilidade vai ser o mais difícil, pra mim vai ser o treino. Ah, tá tirando onda. É isso aí, galera. Vamos embora, vamos partir pro treino. Chega o tornozelo mais pra frente. Dez movimentos? Dez. Dez de cada lado. Não deixa o tornozelo mais pra frente. Força bem a instalação. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não deixa o seu tornozelo, a hora que você chegar o joelho pra frente, o tornozelo sair, tá? Foca mais no pé que tá na frente do que a gente traz. Vai pra frente, joga o braço lá em cima e volta. Tá? O braço pode ser só até a linha do corpo. Aí. Faz dez. Força bem o tornozelo. O braço pode ser só até a linha do corpo. A última. Abre mais a perna. Isso. Dobre mais o velo. O braço pode ser só até a linha do corpo. Como não tá dando, deixa a perna dobrada aqui, ó. Aí, vamos lá, se doma. Ah! 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 Um! 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 Tadinha! Isso é forte! Ah! 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 Postura, estufa o peito. Estufa, põe a mão assim. Postura, estufa o peito. Estufa. Isso! Aí! Agora uma mão vai no chão, vai lá no seu peito. Pode deixar aí mesmo. Roda, vai lá pra cima, ó. Olha lá pra sua mão. E volta. Assim. E volta. A expectativa é a realidade. É. Vamos lá. Relaxa esse quadril. O cabelo tá bom? O cabelo tá bom? O cabelo tá bom. E o meu? Que tal? Tá bom, Toma? Tá bem? Bora, galera. Então agora a gente vai fazer aquele treinão de quadríssimos, né? Como eu sou um cavaleiro, eu não vou apertar muito as mocinhas, né? Ah! Vou deixar elas conduzirem o treino na carga. Não é nada de preconceito não, tá gente? Aham. É isso aí. Chega de conversa. Bora treinar perna. Bora. Que vai fazer aí dez... Dez séries com dez repetições. Progredindo a carga. Beleza? Dez séries com dez repetições. É isso aí. Pra gente começar a esquentar. Entendi. No crossfit não tem isso. Não. Vocês vão achar a carga de vocês. 40% e a gente vai aumentando essa carga. Fazer uma projeção de carga. Bora? Pra cima. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Ferriss. Ok? Um. É pra cima. Duas. Manter o risco. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, para de zoar aí. Vamos botar carga nesse negócio aí. É minha vez. Com a minha, eu sei. Tá doido? Hã? Um, três. Cinco. Quatro. Seis. Sete. Oito Nove Dez, ok? Seis Sete Oito Nove Dez Vocês estão de onda, cara Vocês estão de onda Vocês vieram aqui pra treinar, vocês estão me zoando, né? Ah, vai tomar banho Fala sério Vamos ficar na terceira sete Ah, para Vai aquecer até a décima nona? Calma, vai Melhor tu aguardar tu final Final Vai ser, né? Um Dois Três Quatro Seis Sete Quatro Cinco Seis Sete Oito Não, o peso delas não vai deixar, não Bota o peso aí, Maiara Tá bom Uma Bora, bora, bora Dois Bora, bora Três Vai, sim Quatro Seis Seis Vem cá Cara, eu comecei Já estou lá embaixo As meninas estão aqui no meio, cara Progressão de carro significa terminar com a carga Não, não tem diferença, meu Mas vai ter que andar um golinho, né? Tá doido, é? Então vão Bora Sabe, constrangido Ficar envergonhado É isso aí É isso aí Fechando Mas deixa aí nos comentários Se vocês querem ver a parte 2 Porque só deu pra gente fazer um exercício só O sócio, né Maiara? Né? Beleza? Já tá doido Galera, então foi isso aí Galera, então foi isso aí Amaiá, beleza? É isso aí, galera Valeu E aí Amaiá, beleza? E aí E aí E aí Eu sei